Bora! Só para avisar, o par vencedor desta dança vai ganhar uma viagem maravilhosa de ir de volta a pé até Vila Franca de Xira! 60 anos! Parabéns! 60 anos! 71 anos! Vamos lá. Não há amores como os mais antigos, ou não há amor como o primeiro, não é? Não há amores como os mais antigos. Há 60 anos a dançar o tango. É um espetáculo. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta. Ainda só tem 31, veja lá o que é que ainda me falta.